Por mais que o Partido dos Trabalhadores ainda não tivesse engolido a imposição de Lula, dizendo que Dilma não empolgava e efetivamente estivessem tentando orquestrar um golpe interno pra colocar Antônio Palocci no lugar, eles não contavam com a velocidade absurda em que a popularidade de Lula estava sendo transferida para Dilma. E com isso, a remota possibilidade de chutar ela da corrida presidencial havia caído por terra, o PT foi obrigado a tancar Dilma e foi triste. Desde os primeiros momentos da campanha, era visível que Dilma era incapaz de competir de igual pra igual com os outros candidatos, que eram extremamente experientes no jogo eleitoral. A única razão das pessoas levarem ela minimamente a sério era porque o painho tinha mandado. Lula esteve ao lado de Dilma por todo o ano de 2010, seja em comício, encontros com empresários, caminhadas, propagandas e se fosse possível, seria ele no lugar dela em todos os debates. A campanha de Dilma foi basicamente, vamos continuar o que o Lula fez. E é isso, não tinha nada de novo ali. Talvez o número 2 depois da palavra PAC.